Se alguém tiver uma fêmea aí, ó, esse pavão aí, tá procurando uma fêmea de pavo, ó, ó. Alguém já viu? Treme todinha, Leandro, ó. Vira aqui. Vira aqui. Vou ali pra vocês verem. Vou dar a volta aqui e nem vou desligar o vídeo. Vamos ver se nós pegamos ele de frente, que é bonito, né, abertinho. Ah, tá abertinho. Não, não abre. Ah, não. Você vai virar pra lá, né? Ah, abaixou. Ah, abaixou, né? Tchau, tchau.